Fala galera beleza estou aqui no Nepal vou cortar o cabelo agora pelo preço de 70 rupias dá mais ou menos 70 centavos de dólar muito barato claro que vou dar uma gorjeta também eu vou fazer o vídeo aqui para mostrar para vocês como que é o procedimento aqui beleza só para mostrar aqui o meu tradutor Arun hello and my friend will cut what's your name Dennis Dennis ok . . . . . . Amém. Música Ok, ok. Não, não se bia? Não, isso é ok. Eu vou fazer isso. Mostra-lhes o seu cabelo. Pegue o seu cabelo. Quem corta o seu cabelo? Quem corta o seu cabelo? Seu irmão. Seu irmão. Seu irmão. Ok. Obrigado. E meu traduidor. Obrigado. Bem-vindos.